E ae pessoal, aqui quem fala é o Walking666 e estamos aqui para o desafio que o Shin me passou Que o desafio se chama Clop, que é o desafio desse cavalo Eu não sei muito bem como que é o jogo, mas aparentemente eu tenho que andar com o cavalo até que ela é a princesa E os controles dele é isso Então, vamos lá né Lembrando que isso daqui é um desafio em corrente, ou seja, no final do vídeo Eu vou ter três tentativas aqui No final do vídeo, eu vou desafiar mais alguns canais Eita porra, eita porra cavalinho manco Vamos lá, eita porra Eita porra, ele caiu de cara, eita, eita, vamos lá Vamos lá cavalinho Vamos lá, raiosilver Vamos lá, ele quase morre, mas vamos lá Eu já peguei o esquema aqui para andar com ele Mas vamos lá, mas vamos lá Tô andando quase com um quadrúpede, mas ok, né Eu tenho que dar umas paradas com ele, porque senão ele capota Eita porra Vamos lá Esse cavalo está altamente alcoolizado Caraca, meu, ele anda muito devagar Oh shit, é um rampasso de cada vez Eeeh lasqueira É um simulador de... De cavalo bêbado com um rossolo na testa, ok Não, não cai pra trás Não, não cai, 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 não cai Filho da puta, é cair O estúpido é você Seu Justin Bieber Ok, a primeira tentativa foi no file Lembrando, se quiserem passar mais desafios Como esse desafio que o Chim me passou Coloquem aí nos comentários E eu vou estar aí atendendo pedidos Esse cavalo de vez em quando ele tenta andar por cima da nuvem Ele fica tentando voar Um unicórnio meio idiota Altamente bêbado Mas ok, né Olha isso Ele dá passos no ar Tá com uma bola ali Olha, ele tá indo de boa até, vamos lá Tá indo Eita porra Vamos lá, é uma escada, velho Cavalo que não sobe escada não come feno, vamos lá Ele tá no putz putz dançando, galera Eita porra Eita porra Vamos lá, cavalo É fácil, vamos lá Um passo de cada vez E você sobe What the fuck, man Como que você faz isso Não Como assim, você não tá conseguindo subir A porra dessa escada Vamos lá Aê, passou Agora a pedra de crack Vamos lá Vamos lá Pedra de crack Esse daqui é o seu maior inimigo De toda a história Você precisa passar por ele Vamos lá, cavalo Eita porra Um campo de força nessa pedra Vamos lá Vamos, você consegue, vamos Mano do céu O que que tem nessa pedra Que você não consegue atravessar Não Meu Tem Tem gnomos invisíveis Naquela pedra Sério Ele não consegue subir O Justin Bieber ainda fica rindo Da nossa cara Toda vez que o cavalo cai Interessante isso Vamos lá Estamos determinados Vamos lá Vamos pegar a princesa E foder Até o talo Vamos lá Vamos lá Partiu Beto Carreiro Beto Carreiro E cavalo E cavalo burro Vamos lá Agora sabemos porque os unicórnios foram extintos Galera Vamos lá Você consegue, cavalinho Você consegue Vamos lá O maior desafio é a pedra de crack Tem que vencer Tem que vencer O seu vice Um crack Cara Vamos lá Aê Você consegue Você Consegue Você consegue Vamos Vamos Você consegue Cavalo Não Bom pessoal Não conseguimos Passar daquela pedra Nosso record Foi aquele mesmo Chegar até aquela pedra Mas quem gostou do vídeo Não se esqueça De seu like De seu favorito De se inscrever No canal Passa no canal Do Shin Que é ele que me desafiou Fazer Esse passeio Com o cavalo Bêbado Com o consolo Na testa Mas É isso O pessoal Que vai ser desafiado Por mim Dessa vez Como o Shin Já foi Já foi desafiante Eu não posso desafiar ele Os canais Dos desafiados Serão Os seguintes Serão O Darv game Será O Terror sword O Flávio O Pingo E a DBS Gamer Então Se você não está Nessa lista Lamento Mas Se você está Nessa lista Desafio Você é mais longe Do que aquela pedra De craque Então é isso Gostou Like Favorito Se inscreve No canal Quem já não for inscrito E é isso O Okian falou O Okian vazou E fui Vamos lá Raiosilver Vamos lá Calando O Okian O Okian O Okian